Bem-vindos, nerdinhos e a todos fãs de jogos, a mais uma Play dos Inscritos. Antes de mais nada, gostaria de pedir pra vocês um pouquinho de paciência. Eu recebi mais de 200 jogadas. Dessas 200 jogadas, eu assisti umas 30, 40, eu e o editor, e a gente separou aí 8 pra fazer o vídeo. Então, tá difícil de acompanhar o ritmo, vocês realmente abraçaram o desafio. E eu vou dar a dica. Primeiro, não fique chateado se a sua jogada não apareceu. É humanamente impossível tratar esse número grande de dados. Então, a gente precisa fazer uma amostragem, uma parada um pouco diferente. De 200 pessoas, vamos dizer que 9 vão aparecer e 191 não vão. Eu gostaria que essas 191 não ficassem chateados comigo. Vocês podem ver aqui, na parte de clipes e jogadas, o tanto de material que tem. Isso na parte de clipes e jogadas, sem contar o Twitter e o Instagram, por onde eu também recebi as jogadas. Então, vamos combinar uma coisa desde já. Se você quer mandar a sua Play para as jogadas dos inscritos, upa a Play no YouTube, vem no meu Discord, discord.gg.jogicomoomogro, tá? Vem no canal de clipes e jogadas e joga a sua jogada lá. Por quê? No Instagram, sobretudo, é muito difícil. Não dá para analisar a Play. O videozinho, o Play era pequenininho assim. Não dá para fazer um full screen. E o Instagram não deixa você transportar esse vídeo para outro lugar. Então, me arrependi de falar para vocês me mandarem pelo Instagram. Sigam sim o arrobajogicomoogro no Instagram. Eu respondo a todos vocês. Gosto de interagir. Mas o jeito de participar é upa a sua jogada no YouTube e mande aqui no Clips e Jogadas. Tente não mandar compilados de jogada com música, etc. Porque é difícil utilizar esses vídeos para fazer as jogadas da galera. Beleza? Sem mais delongas. Go, go, go! Esse aqui é o Victor Silva, que está presente na nossa primeira jogada. Falou, vou... Quer apostar que eu vou pegar esse cara na faca. Ele está sozinho e o squad dele está morto. Ih, fudendo. Ah, finalização! É, tomou do parceiro, tomou do parceiro. Nem fudendo. Nem fudendo que matou os dois, da faca! Pera. Ah, nem fudendo! Não acredito. Ah, morreu agora, velho. Que é... Ah, mas morreu, 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 morreu. Morreu, ali é 100% que morreu. Aqui pode colocar o meme dos dançarinos carregadores de caixão, né? O cara entrou aqui. Pô, era a quarta pessoa, velho. Cadê? Eu acho que eu tenho aqui, inclusive, ó. Eu, amigo... Ah, quer apostar que eu vou pegar na faca. Pegou três na faca. Isso é brincadeira. Parabéns pela jogada. Aqui nós temos um clipe do Gustavo Flecha. O terror do Zé Casinha. É o nome do clipe. Vamos dar uma olhada ali. O Vant mostrando que tem três na casa. Aparentemente. Ele está com o squad. Está com o duo. Derrubou um. Vai entrar pela janela. Nossa. Aí é o desafio, né? Você está dando pela janela, os caras ficam perdidaços. E aí há a snake shot, né? Snake shot. Aniquiladora de Zé Casinhas. Aniquiladora de Zé Casinhas. Caras, inclusive, vocês gostaram muito do clipe com a narração em cima do Zé Casinhas. Se vocês tiverem mais clipe de Zé Casinha, manda para mim que eu vou narrar e vou colocar no canal. De preferência, grava numa qualidade legal, né? E vamos, vamos, vamos. Vamos para o próximo. Esse aqui é outro clipe do Gustavo Flecha. Que se chama Clutch 1v3. Que o editor separou para mim. Que o parceirão colaborador, a Raleco. Separou para mim. Derrubou um. Show. Está no console o Gustavo Flecha. Jogando muito, velho. Para quem fala que o pessoal do console não manja, hein? Para quem fala que o pessoal do console não joga nada. Show de boa, né? Está jogando com um amigo gringo, velho. Ok. Movimentou show. E aí, Snake Shot, só para finalizar, é... Terrível, velho. Movimentação dele muito boa, velho. Movimentação, né? Sem condições. Muito boa mesmo. Conseguiu escaralhar um squad inteiro, velho. Lembrando que quando você toma tiro, vamos dizer isso. Você toma tiro por essa greta aqui no Warzone, né? E o cara entra por trás da parede, geralmente você espera, e é até uma coisa bem júnior, né? Que ele apareça de novo nessa greta aqui. Sendo que o cara geralmente dá uma volta e tal, te aparece e te atira por outros ângulos. Gustavo Flecha jogando o fino do fino. Aqui temos um vídeo do senhor Júlio Diego. Júlio Diego, obrigado pelo seu clipe. Ele caindo aqui no chiu, ó, do Gulag. O pessoal está em cima do estádio. Como costumam fazer, né? Leva o helicóptero lá, fica um de sniper. Vai tomar um snipada aí, né, velho? Vai tomar um snipada, não é possível. Vai tomar um snipadinha dos coleguinhas. Aí fez barulho, aí fez barulho. Aí já se... Pega, pega. Que? Que? Aí, não... Não... Triplo atropelamento do Churupita Mala. Não acredito. Não acredito, Churupita Mala. Jogou fino, velho. Jogou fino. Caiu no chiu do Gulag. Caiu só na... Só na quebradinha. Atropelou geral. Esse é um clipe do Vitor Silva. Vamos acompanhar aqui. Ou... Nem fudendo. Que? Não. Não era aquele jipe. Não era. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo, peraí. Ele... Ok, tem um jipinho passando aqui, ó. Um carrinho. Ele atira lá na PQP. Não era o mesmo carro, não é possível. Ciccel, você acertou. Não é possível, velho. Tô confuso. Que isso? Se você... Cara, se você acertou esse jipinho, você foi o deus do Rocket. Porra. Esse é o Snow Plays, parceirinho nosso lá na Twitch. Quem quiser dar uma olhada lá, o cara joga demais. Joga demais. O poder dele vem do bigodinho de cobrador. Você sabe que o nerdinho, jogador de FPS, que não para pra fazer o bigode, ele é mais poderoso. Porque ele fica mais tempo no Warzone, né? Ele tá com a M4 branca, tá? M4 branca segurando o recuo aí, sem nenhum attachment. Já matou um squad inteiro. Puxou a Uzi. Fala baixo, fala baixo, fala baixo, fala baixo. Fala baixo. Os caras falando. Às vezes é foda, né? Mas você quer escutar passos, você quer escutar barulho. Os caras ficam... Falando na sua cabeça. Marcaram ali. Isso é muito importante, tá, querido? Se vocês caem em batalha, marca o oponente. Você caído, consegue marcar o oponente. Tá? Nossa, dois squad inteiro. Dois squad inteiro. Dá uma agonia. O pessoal do seu time cai. Ele fala assim... Aqui, 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 aqui. Aqui não é calmo. Ali, 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 ali. Ali não é calmo, velho. Marca a porra do jogador, velho. Você marca em tempo real. Você aperta o botão ali. O meu botão eu coloquei no C. Eu acho que é alt. O padrão é alt, né? Marca o cara. Caiu, marca. Marca. Aí você fala... Ali. Marquei, ali. Dá uma agonia. Eu jogo com os caras. Ali, 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 ali. Dá vontade de dar um... Pesco-tapa. Esse aqui na sua tela é o canal BR Blackout. Canal BR Blackout no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Marcou um paraqueda. Ah, vai acertar de trás das árvores. Nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo. Ah, velho. Já foi um tirambaço. Belo tiro, belo tiro. Vocês sabem que é difícil acertar esses, né? Tá no console. Lembrando que... Em me assiste no console de sniper, não existe, velho. Não existe. É muito fraco. Praticamente não tem influência nenhuma no seu jogo. Então é... Habilidade aí. Parabéns, senhor BR Blackout. Outro clipe do BR Blackout, a gente... Acho que esses clipes foram separados da primeira leva que veio, logo nos primeiros dias. Então não tem muita diversidade, né? Nem fudendo. Eu vou te falar... Eu vou te falar por que nem fudendo. Eu vou te falar por que nem fudendo. Eu vou te falar por que nem fudendo. Se você joga de sniper, você sabe que esses rifles que você pega... Eu tô na frente aqui. Não é um rifle de loadout customizado. Você sabe que esses rifles que você pega no Warzone, Que... Ou não tem attachments nenhum, ou tem uns attachments... Cara, é muito ruim de acertar tiro com isso aqui. Eu não sei se eles usam cano curto nos rifles. Eu não sei o que que é. Mas esses rifles que você acha no Warzone são horríveis. São bem ruins. São bem ruins. Então parabéns aí ao canal BR Blackout pelos tirambaços. Porque esses rifles aqui dão uma agonia, velho. Parabéns. Parabéns. E aqui nós temos o Guilherme Martins jogando o modo saque. Tentou posar em cima do veículo dos coleguinhas. Uh! No... Isso não é nem um quickscope, né? É um no scope. Ele deu... Ué? Ele deu virando. O... A snipada foi bonita, mas depois ele ficou completamente perdido no meio do tiroteio. Completamente perdido. Saca só. Nem é um quickscope. É um no scope, ó. Prau! Um tiro na cabeça. E aí... Certamente morreu. Certamente morreu na sequência. Caramba, velho. Falando nos comentários depois se isso aqui foi consciente ou se foi uma cagada. Isso aqui é um tiro consciente ou uma cagada? Eu tô... Eu tô indo em dúvida. Olha, eu acho que foi uma cagada. Ele tava tentando puxar a mira, ele atirou sem mira. E depois ele não sabe o que que ele faz. Mas é uma bela cagada, né? Às vezes a gente dá aquela cagada que a gente fica orgulhoso. Olha só que maravilha. Queridos, então vocês já sabem como mandar as jogadas. Tá? Upa no YouTube. Manda lá no Discord. .gg barra joga como ogro. Não adianta mandar no Instagram. Lamento se vocês mandaram no Instagram. No Instagram eu não consegui colocar em tela cheia. Não veio numa qualidade legal. Eu não consegui transportar pra outra plataforma. Fazer download. O Instagram não permite nada. Então desculpa se você mandou no Instagram. Manda de novo o upado no YouTube que a gente dá uma olhada. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. É muito importante. Um beijo do Hugo e até a próxima.